Um novo sistema inovador de inteligência artificial semelhante ao chat GPT, treinado com histórias de vida de mais de um milhão de pessoas, é altamente preciso na previsão da vida dos indivíduos, bem como do risco de morte prematura, de acordo com um novo estudo. O modelo de inteligência artificial foi treinado com base nos dados pessoais da população da Dinamarca e demonstrou prever as probabilidades de morte das pessoas com mais precisão do que qualquer sistema existente, disseram cientistas da Universidade Técnica da Dinamarca. No estudo, os investigadores analisaram os dados de saúde do mercado de trabalho de seis milhões de dinamarqueses, recolhidos entre 2008 e 2020, incluindo informações sobre a educação dos indivíduos, visitas a médicos e hospitais, diagnósticos resultantes, rendimentos e ocupação. Os cientistas converteram o conjunto de dados em palavras para treinar um grande modelo de linguagem denominado Life2Vec, semelhante à tecnologia por trás de aplicativos de inteligência artificial como o chat GPT. Uma vez que um modelo de inteligência artificial aprendesse os padrões dos dados, poderia superar outros sistemas avançados e prever resultados como personalidade e hora da morte com alta precisão, de acordo com um estudo, publicado na revista Nature Computational Science. Os pesquisadores pegaram os dados de um grupo de pessoas com idades entre 35 e 65 anos, metade das quais morreram entre 2016 e 2020, e pediram ao sistema de inteligência artificial para prever quem viveu e quem morreu. Eles descobriram que suas previsões eram 11% mais precisas do que qualquer outro modelo de inteligência artificial existente, ou método usado pelas companhias de seguros de vida para definir o preço das apólices. Que é emocionante é considerar a vida humana como uma longa sequência de eventos, semelhante a como uma frase em um idioma, que consiste de uma série de palavras. Usando o modelo, os pesquisadores buscaram respostas para questões gerais, como as chances de uma pessoa morrer dentro de quatro anos. Eles descobriram que as respostas do modelo são consistentes com as descobertas existentes, de que quando todos os outros fatores são considerados. Os indivíduos em posição de liderança ou com alta renda têm maior probabilidade de sobreviver. Ser do sexo masculino ou ter um diagnóstico mental está associado a um risco maior de morrer. O modelo foi usado para abordar a questão fundamental, até que ponto podemos prever eventos no seu futuro, com base nas condições e eventos do passado de um indivíduo. O que entusiasmo os pesquisadores não foi tanto a previsão em si, mas os aspectos dos dados que permitem ao modelo fornecer respostas tão precisas. Esse modelo permite que os pesquisadores identifiquem gatilhos potenciais que impactam os resultados de vida e as possibilidades associadas para intervenções personalizadas. No entanto, os cientistas alertam que o modelo não deve ser utilizado por seguradoras, devido a questões éticas. Os pesquisadores também alertam que existem outras questões éticas em torno do uso do Life2Vec, como a proteção de dados confidenciais, a privacidade e o papel do preconceito nos dados. Devido a essas questões, eles ressaltam que o trabalho deles é uma exploração do que é possível, mas que só deveria ser usado em aplicações do mundo real sob regulamentações que protejam os direitos dos indivíduos. Vemos que a cada dia, a inteligência artificial nos surpreende com suas novas aplicações. E você, o que achou desta nova inteligência artificial? Deixe sua opinião nos comentários.